O Bom Dia Alerj traz os seguintes destaques nesta quarta-feira, 15 de maio. Definido o cronograma do Enem 2024. Apesar da tragédia no Sul, não vai faltar arroz nos supermercados fluminenses. Hoje tem noite romântica e solidária na Casa de Cultura Laura Alvim, em Ipanema. O Bom Dia Alerj começa agora. Bom Dia Alerj, todo o acervo do arquiteto e urbanista Arquimedes Memória, que projetou diversos prédios históricos do centro do Rio, está sendo catalogado e restaurado no Núcleo de Pesquisa e Documentação da UFRJ. Um desses projetos é do Palácio Tiradentes, sede histórica da Assembleia Legislativa, que completou 98 anos. Eu fui até lá conferir. Quem passa pelo centro do Rio não tem como deixar de notar o majestoso prédio, o Palácio Tiradentes, essa joia da arquitetura quase centenária. Representa a sociedade de uma época. Isso é muito importante. E a sociedade da época era eclética. Daí a razão da monumentalidade dele. Foi Arquimedes Memória que projetou o Palácio Tiradentes, a antiga sede da Câmara Federal e da Assembleia Legislativa do Rio. Ele é avô de Péricles. Hoje, no prédio histórico da Alerj, são realizadas sessões especiais, exposições e apresentações musicais. Já o acervo do arquiteto e urbanista está no Núcleo de Pesquisa e Documentação da UFRJ. O Péricles encontrou todo esse material na garagem do avô. Aqui no acervo, nós encontramos alguns trabalhos do Arquimedes, como essa cópia da fachada do Palácio Tiradentes. E mais aqui adiante, nós encontramos o desenho das cadeiras que compõem o plenário Barbosa Lima Sobrinho. Tudo está sendo catalogado e recuperado por uma equipe especializada em restauração de documentos. É um trabalho delicado que precisa de muita paciência. Geralmente, essas pranchas, quando chegam para a gente, chegam bastante fragilizadas, danificadas. Então, é necessário fazer um trabalho de estabilização. Primeiro, a gente higieniza toda a superfície, tanto frente quanto verso da prancha, com trincha e borracha esponja, que é um material específico que a gente usa. E, posteriormente, a gente continua com a estabilização, fazendo reparos, pequenos reparos ou enxertos, utilizando o papel japonês de diferentes gramaturas. O núcleo de pesquisa e documentação da UFRJ existe desde 1982. Além das plantas do Palácio Tiradentes, estão aqui também trabalhos feitos por Arquimedes Memória de outros prédios históricos da cidade. Esse acervo é importante para a cidade do Rio de Janeiro, para preservar sua memória, mas também para o Brasil, porque naquela época o Brasil era a capital do país. Então, Arquimedes Memória, Heitor de Melo, Francisco Cuchet foram arquitetos que começaram a fazer os primeiros edifícios públicos do Brasil como um todo. Então, esse acervo é importantíssimo. O arquiteto e urbanista Diego Dias fez um trabalho de pesquisa durante o curso de doutorado que catalogou e resgatou a trajetória de Arquimedes Memória. Arquiteto que, apesar da importância, segundo Diego, não teve o reconhecimento merecido. O Arquimedes foi um arquiteto eclético, que é do estilo da arquitetura eclética, que é o período que dominou da década de 10 à década de 30, dos anos 30. Quando surgiu o movimento moderno, os arquitetos modernistas, eles passaram a renegar esse estilo que era muito pomposo, cheio de ornamentos, que buscava esconder a estrutura da edificação. O movimento moderno veio para deixar as lajes planas, tirar a ornamentação, mostrar a estrutura como a beleza da arquitetura. E aí, esses modernistas, que era a nova geração, que estava se formando na Escola Nacional de Belas Artes, começaram a negar toda essa arquitetura eclética, tanto em prol de consolidar o seu novo estilo, que é o movimento moderno, como também para poder descaracterizar e desvalorizar, eliminar a arquitetura eclética, digamos assim, demolí-la, para abrir novos terrenos para os novos projetos modernistas. Excelente trabalho do Núcleo. Mudando de assunto, um estudo do Instituto Fome Zero apontou que 13 milhões de pessoas deixaram de passar fome no Brasil e 20 milhões não sofriam mais de insegurança alimentar moderada em 2023. Isso representa uma redução de 30% da insegurança alimentar total no país. Eu vou chamar o repórter Paulo Vitor Viviani, que vai trazer mais informações sobre esse problema que afeta tantos brasileiros. Bom dia, PV. Como é que está a realidade aqui no estado do Rio de Janeiro? Bom dia, Vicente. Bom dia a todos que acompanham a TV Alerj. Segundo os dados do IBGE, do último semestre de 2023, são aproximadamente 468 mil famílias vivendo em situação de insegurança alimentar moderada ou grave no nosso estado. tornando o Rio de Janeiro o pior nesse índice, junto a São Paulo, atrás de Espírito Santo, atrás de Minas Gerais, estados da região sudeste. Nós vamos conversar essa manhã com a Fabiana Oliveira, que é a nutricionista da Rede Hospital Casa, que vai falar um pouquinho para a gente sobre esse assunto. Fabiana, como você vê essa redução do número de dados? É uma redução significativa? Bom dia. É sim uma redução significativa em relação aos anos anteriores, que significa que mais pessoas estão tendo acesso a uma alimentação adequada em quantidade e qualidade. Porém, a gente não pode deixar de notar o número ainda expressivo de pessoas em insegurança alimentar, que é um dado ainda bem preocupante. Eu trouxe alguns dados aqui da região sudeste, principalmente do Rio de Janeiro, e você atua na Baixada Fluminense. Como é que é o cenário lá naquela região? Eu atuei lá em 2018 e 2019, que também no corte anterior foi um dos piores cenários em relação à insegurança alimentar. E, de fato, eu pude ver lá que a maioria das pessoas atendidas pelo SUS, de fato, tinham algum grau, sofriam algum grau de insegurança alimentar. Embora tenha tido uma redução desse número da insegurança alimentar, isso não quer dizer um acesso a um alimento saudável. Como funciona isso? Significa que, mesmo que a pessoa tenha acesso a alimentos, não necessariamente eles têm um alto valor nutricional. São alimentos ultraprocessados, industrializados, ricos em açúcar, sódio. E, devido ao baixo valor financeiro desse alimento, acaba que essa população mais vulnerável tem mais acesso a esse tipo de alimento. E essa escolha, na verdade, essa opção para um alimento industrializado de baixo custo, o que isso pode acarretar na saúde de uma pessoa? Pode acarretar doenças crônicas a longo prazo, como doenças vasculares, diabetes, hipertensão. E também tem o outro lado, que há o fato da pessoa realmente não ter acesso ao alimento e o lado da insegurança do ponto de vista de não conseguir acesso ao alimento e a pessoa ter desnutrição pela fome mesmo que ele passa. Muito obrigado pela participação, Fabiana. Esses números estão reduzindo, como a gente citou. Essa pesquisa foi solicitada pelo Ministério de Desenvolvimento e Assistência Social, Família e também da Insegurança Alimentar ao Instituto Fome Zero. Vicente, voltamos com você no estúdio. Obrigado, PV. Um bom dia para você. Vamos ao nosso giro de notícias de hoje. Começa no dia 27 de maio e vai até 7 de junho o período de inscrição para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2024. O cronograma foi definido pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira e as provas serão aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro. A taxa de inscrição é de R$ 85 e pode ser paga por boleto gerado na página do participante, PIX, cartão de crédito, débito em conta corrente ou poupança. O prazo para fazer o pagamento vai até 12 de junho. O Enem, assim como outros exames aplicados pelo Inep, terá uma série de novidades no que diz respeito à identificação dos participantes. O objetivo é ampliar a segurança nas aplicações. Documentos digitais como o E-Título, CNH Digital e RG Digital já são aceitos, desde que apresentados nos respectivos aplicativos oficiais. Nesta edição, o Inep incluiu a Carteira de Identidade Nacional na lista. As chuvas no Rio Grande do Sul afetam a produção agrícola, mas não vai faltar arroz, segundo o presidente da Associação dos Supermercados do Rio de Janeiro. Além de 83% da última safra do alimento já terem sido colhidos, caminhões já estavam a caminho do Rio antes da tragédia ter acontecido. Fábio Queiroz, presidente da associação, tranquiliza a população. Os estoques dos supermercados ainda estão regulares. A gente trabalha com uma margem de segurança. E algumas mercadorias estão chegando, as que já estavam nas estradas antes da tragédia. Pois bem, eu quero falar com você, consumidor. Eu quero te agradecer por não se superestocar, não correr para as lojas e encher o seu carrinho de arroz e de feijão. E deixar para você uma dica. Se você puder, substitua o arroz e feijão por alimentos de valor nutricional equivalente. Isso ajuda a equilibrar o consumo nesse momento delicado e faz com que a gente consiga abastecer toda a população de uma maneira justa, porque a superestocagem só é permitida para quem tem um poder aquisitivo maior e assim continuar com o abastecimento regular. As canções românticas que marcaram os anos 80 vão estar reunidas num único show hoje, às 8 da noite, na Casa de Cultura Laura Alvim. O trio de cantores e compositores Biafra, Dalto e Nico Rezende vai cantar sucessos de suas carreiras individuais, como Sonho de Ícaro, Esquece e Vem e Muito Estranho, a preços realmente populares. Cinco reais a inteira e dois reais e cinquenta centavos a meia entrada pelo projeto Giro Cultural da Funarte. Quem quiser garantir o seu lugar deve comprar logo. A capacidade do teatro Laura Alvim em Ipanema é de apenas 190 lugares. Na ocasião vai haver a arrecadação de alimentos para a campanha SOS Rio Grande do Sul do Rio Solidário. Veja agora os projetos que serão discutidos no plenário com transmissão ao vivo da TV Alerja a partir das três da tarde. Em discussão única, projeto dos deputados Luiz Paulo e Cláudio Caiado que cria o programa IPVA em dia. No segundo dia de discussão, mensagem do Poder Executivo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025. Em segunda discussão, proposta do deputado Atila Nunes, que cria um programa permanente de recompensa para pessoas que prestarem informações que auxiliem na prisão de assassinos de policiais. Também em segunda discussão, uma proposta da deputada Zeidã, que garante às servidoras públicas vítimas de violência doméstica e familiar o direito à transferência para outra unidade de serviço público. Ainda na pauta, projeto da deputada Gisele Monteiro, que garante ao cidadão o direito de receber uma certidão ou documento que informe sobre a recusa de atendimento em unidades públicas de saúde. Em segunda discussão, projeto do deputado Júlio Rocha, que cria política estadual de proteção dos direitos da pessoa com transtorno do desenvolvimento da linguagem. Também em segunda discussão, uma proposta do deputado Rodrigo Amorim, que pede a criação do núcleo de orientação e apoio aos pacientes com epilepsia. E em primeira discussão, um projeto do deputado Munir Neto, que cria o programa de apoio ao cinema fluminense em mostras, festivais e premiações. E antes de encerrar, vamos dar uma olhada no tempo em algumas cidades do Estado. Aqui na tela, Coatiz, nublado, 22 graus nesse momento. Pinheiral, também nublado, 21 graus. São Sebastião do Alto, nublado, 22 graus. E Cachoeiras de Macacu, 24 graus nesse momento, tempo nublado. Cachoeiras de Macacu, que está completando hoje 345 anos de fundação. Cidade da região metropolitana do Estado do Rio de Janeiro, que fica ali na subidinha de Nova Friburgo. Vamos ver agora as imagens, como estão as imagens lá fora, como é que está o tempo aqui no Rio de Janeiro. Você vê aí a Ilha Fiscal, que fez o último baile do Império antes do Brasil virar República. Aberta visitação. Olha só a imagem da Baía de Guanabara. Nesse momento, está chuviscando. Faz 23 graus. A máxima para hoje é de 26 graus. Obrigado, Beterraba, pelas belas imagens de hoje. O Bom Dia Alerja termina aqui. Se você tiver sugestões ou vídeos aí da sua cidade, é só enviar para o nosso e-mail, tvalerja, arrobaalerja.rj.gov.br. Um ótimo dia para você e até amanhã. o bom dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.